Agora, então nós vamos trabalhar com a última janela que está faltando aqui, que é a janela de dados. Como vocês podem ver, trabalhamos com a manipulação do vídeo, gerou-se gráficos aqui e também foram gerados dados. Então, automaticamente, por padrão, o tracker gera dado tempo, posição X, posição Y. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode trabalhar com os dados aqui mesmo, fazer análise dos dados observando aqui. Ou também a gente pode exportar esses dados para trabalhar com eles, ou no Word, por exemplo, no Excel, no Writer, no Calc, que são outras ferramentas que eu posso salvar esses dados para trabalhar. Mas voltando aqui na nossa janelinha, como eu falei, por padrão, tempo, posição X, posição Y. Se eu clico em dados, aparece uma janelinha onde eu posso escolher outras ferramentas, outras grandezas que farão parte da nossa análise de dados. Por exemplo, aqui, como eu estou trabalhando com um movimento na vertical, eu posso excluir o X, eu posso trabalhar com a velocidade, eu posso trabalhar com a velocidade, eu posso trabalhar com a aceleração, ou eu quero a velocidade Y, aceleração Y, desmarco. Então, as que eu quero, eu marco, e as que eu não quero, eu desmarco. Ó, desmarquei velocidade, saiu velocidade daqui, cliquei em velocidade, apareceu os dados da velocidade aqui. Escolhido os dados que eu quero trabalhar, basta eu fechar. Então, como podem ver, é bem fácil de aparecer os dados que a gente quer trabalhar aqui. Como eu falei anteriormente, eu posso trabalhar com os dados aqui, como também posso salvar e colocar, inserir eles numa outra ferramenta. Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono todos eles, vou lá, ó, selecionei todos eles, ou botão direito, copio, copio os dados selecionados. Então, voltando, seleciono os dados que eu quero, todos eles, no caso, ó. Então, vamos selecionar todos eles, dentro desse espaço, botão direito, copio os dados selecionados, precisão total. Então, os dados foram copiados para a minha área de transferência. O que eu faço agora? Eu posso abrir o Word, ou o Excel, ou o Writer, ou o Calc, por exemplo. E vou lá, e dou um Ctrl-C, Ctrl-V, aliás, um Ctrl-V, e colo os meus dados que eu acabei de copiar. Então, eu acho assim, ó, que de forma geral e rápida, a gente fez um resumão, trabalhamos todas, como que a gente faz análise dentro do Tracker, trabalhando tecnicamente. Agora, para fazer um trabalho mais pedagógico, existem os roteiros no blog, aonde ensina no passo a passo, como que a gente, que tipo de análise eu vou fazer de gráfico, que tipo de análise eu posso fazer de dados. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, e que eles sejam claros para vocês. Qualquer dúvida, é só ir no Fale Conosco, ali, deixar um recadinho, que na medida do possível, a gente vai estar procurando ajudar quem tiver dúvidas e desejar aprender mais sobre o Tracker.